Eu estou, na verdade, no atendimento da clínica cirúrgica de pequenos animais e clínica e cirurgia de animais silvestres. Os animais silvestres chegam também pela triagem e a gente também atende os animais do Ibama. O esquema de atendimento é o mesmo, vem na triagem 8 da manhã e 1 da tarde. E não tem internação, o animal não pode ficar aqui. A gente atende, faz cirurgia e se for o caso de internar a gente caminha para outro hospital. O hospital veterinário da UNB não é um hospital público, é um hospital pago, mas que tem um preço abaixo da tabela dos preços das clínicas. Mas por ser um hospital escola, né, e os proprietários que vêm estão cientes disso, que sempre tem aluno acompanhando, os procedimentos têm um preço mais reduzido. Esse é a serafina, é um animal que foi trazido pelo CETAS do Ibama. Ela chegou com o membro torácico direito mutilado, com exposição de úmero. A gente fez a amputação do membro e, para a melhor qualidade de vida dela, a gente colocou essa rodinha para ver se ela se adapta melhor. Há mais ou menos uns dois meses a gente fez a cirurgia. O processo de cicatrização deles é bem lento. E um mês depois da cirurgia a gente colocou a rodinha, que já não precisava ficar com o curativo tampando. Já pode ficar com a ferida aberta. Começou a parar de andar, não tem histórico de trauma, foi perdendo a movimentação dos membros pélvicos gradualmente. E há dois dias parou completamente de apoiar as patinhas e a suspeita de um problema neurológico, uma lesão na medula. E agora a gente está fazendo os exames necessários para fazer o diagnóstico. Depois que eu descobri o pessoal daqui, o atendimento daqui, estou bem mais tranquila com relação à saúde dos animais que estão comigo, com relação à minha saúde, porque o animal estando saudável em casa é uma tranquilidade para a gente, para os seres humanos que estão próximos, que é fundamental. Então é isso, eu busco o pessoal daqui por confiança mesmo, o atendimento é excelente. Se precisar chegar 5, 6 horas da manhã, a gente chega, porque a fila aqui começa cedo. Mas vale a pena. O atendimento realmente é de excelente qualidade.